É uma canção maravilhosa do Dilo, de 1976, do disco Desire. Nós vamos tentar fazer a nossa releitura, então, de One More Cup of Coffee, outra taça de café. A letra é impressionante, nessa Semana de Dia dos Namorados, eu acho que ela cai ainda bem, porque o Dilo descreve a beleza de uma mulher, uma beleza singular, uma beleza fascinante, mas ele descreve isso sem sentir amor, afeição ou gratidão por essa mulher. Então, o Bob consegue descrevê-la sem ser seduído. Que é o Budilismo. A letra é impressionante. 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 O que é isso? 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 O que é isso?